Maternal, olha que legal! A tia Carla separou três baldinhos coloridos, vermelho, azul e amarelo. E dentro dos baldinhos tem uma surpresa. Será que a gente vai acertar? O que estiver dentro do baldinho tem que ser da cor do baldinho. Se não for, a gente muda, combinado? Então, eu vou começar abrindo pelo azul. É igual a tia Carla? Não, esse é vermelho e esse é azul. Então, esse aqui tem que ficar escondido aonde? Dentro do vermelho. Vamos lá? Vou abrir o vermelho. É igual a tia Carla? Não, é amarelo e vermelho. Mas o carrinho é vermelho. Então, eu vou esconder o carrinho no vermelho. E esse aqui eu vou esconder no amarelo. E é igual? Não, esse é azul e esse é amarelo. Então, esse aqui eu escondo. E o azul no azul. Agora, vamos brincar? Ó. Faça e peça a mamãe para adivinhar o que tem dentro de cada baldinho. Combinado? Eu tenho um carrinho vermelho, uma estrela.